o olá pessoal quem fala é o matheus bom eu espero que vocês entendem o que eu vou falar nesse vídeo de hoje tá não vai seguir em pleno vai ser história não vai ser coisa nenhuma eu espero que vocês entendem o que eu vou falar como o porquê eu me afastei do canal bom vamos começar do início é o último vídeo que eu postei foi daqui foi daquele que eu queria os carros de fórmula um tá papelão então então aí você me pergunta o matheus porque você se apostou do canal como assim você ficou subido como assim bom é é eu me afastei um pouco no canal é porque eu não tinha internet aqui na minha casa a minha internet cortou tá aí depois de 12 meses depois é é o voltou à internet eu a minha mãe colocou uma nova net que ela não vai falar que se chama net e foi substituído pela oi tá então aí depois disso a internet começou a voltar só que é e eu tô gravando meu celular tá que eu tô gravando agora e de repente é minha bateria minha bateria inchou bastante depois de tanta carga bom aí eu fiquei parado por um tempo aí depois disso a minha bateria começou a enchar de tanto a de tanto carregamento que eu fiz aí aí quando enchar a bateria depois ela explode tanto de tanto carro de tanta carga aí depois se completar 100% aí aí de repente se a bateria ficar em 60% ela diz de que se carrega rapidamente aí aí no início o celular fica se mexendo sozinho tá aí aí fiquei um bom tempo sem celular tá tá aí depois eu comprei uma nova bateria aí começou a voltar ficou tudo normal aí aí eu fiquei aí comecei a usar celular normalmente e aí aí no início eu acabei fazendo alguns planejamentos é sobre o próximo vídeo comecei a escrever roteiro está só que é no formato do meu canal que eu vou fazer é vai ter novos vídeos vai ter nós de gameplays tá tá e também vai ter vídeos extras sobre é criança que as brinquedos é criar jogos e outras coisas também e eu vou fazer algumas novas que ninguém é novas histórias no vídeo aulas tipo é fazer alguma vídeo aula assim é muito é muito é muito cansativo que você tem que criar um roteiro gigantesco é editar postar o vídeo é muito cansativo muito cansativo mesmo e também o que é o mais conceito de atos para o meu vídeo tá é muito difícil eu espero que vocês compreendem tá porque é muito muito cansativo tá e fazer gameplays até que não é tão cansativo assim você posta é uma gameplay uma gameplay só que é o youtube esse patamar de jogos de gameplays e canais de game é ficou cada mês mais fraco que algum alguns youtubers alguns youtubers é ganhar pouquíssimas visualizações e postar games e jogos antigos menos alguns jogos modernos que estão por exemplo estão postando free fire e alguns jogos de playstation 4 e Xbox 360 só que não muda o patamar bom é eu decidi trazer esse vídeo eu quero que vocês compreendem é que vocês entendem o meu trabalho tá porque eu não vivo no meu canal algumas vezes eu não posso todos os dias os meus vídeos tá eu espero que vocês compreendem tá se eu quiser fazer uma gameplay por exemplo uma gameplay de jogos modernos ou antigos tudo bem eu faço sem problema algum só que fazer é vídeo aula e histórias e e vídeos complexos aí mano é muito trabalho tá bom eu espero que vocês compreendem tá eu no próximo vídeo vou postar algo a um vídeo de história tá pra vocês compreendem tá então se você curtiu por favor deixe seu like baixo aqui tá compartilhe com seus amigos oficina aqui no canal aperte inscrever-se e aperte no sininho de notificações tá então bom até mais e tchau